O Flamengo pagou à cabeça um milhão e meio de euros à Câmara Municipal de Fão para ficar com a gestão desse aparelho esportivo e é lá que o Leixões, nas suas equipas A, B e Sub-23, vai treinar. O Leixões, com esta nova filiação junto do Flamengo, quer juntar-se novamente às gentes de Matozinhos e voltar a puxá-las para o Estado de Mares. Salve, salve, nação! Saudações, o Brunei Graz. Nação, essa junção de Flamengo e Leixões de Portugal já está bem adiantada. Vamos acompanhar aí Pedro, que é chefe de redação da mídia de Portugal, trazendo tudo para a gente nos mínimos detalhes. Vamos acompanhar o que está em causa e quais são os objetivos das partes que estão envolvidas. Quais são os investimentos na infraestrutura que já teve adiantamento, o Leixões vai mudar sua identidade ou não? E o que é que falta para oficializar, para assinar tudo? Vamos acompanhar aí o vídeo até o final e deixe o seu comentário na ação. Se possível, já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo, hein? Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, confirmou que o emblema brasileiro está em negociações para adquirir o Leixões. No tema do dia desta sexta-feira, Pedro Cunha, chefe da redação do 00, explica os pormenores do acordo e aborda o impacto que terá no Clube de Matosinhos. Pedro, ia começar por perguntar quais é que são os traços gerais deste acordo. Bem, de forma resumida, o Flamengo vai ser o acionista maioritário da SAD Leixonense. Vai ter mais de 50% numa primeira fase. Segundo aquilo que apuramos, o acordo vai ser dividido depois em três momentos, sendo que o objetivo do Flamengo é ficar com uma percentagem esmagadora da SAD Leixonense. Nesta primeira fase, vai garantir a maioria. O acordo já está no terreno, digamos assim, já está a ser preparada esta nova época desportiva com a influência do Flamengo e, no fundo, a gestão desportiva da SAD Leixonense vai passar para as mãos do Flamengo ou de uma empresa que representa os interesses do Flamengo. E que garantias é que oferece o Flamengo ao Leixões? Antes de mais nada, estabilidade financeira. Segundo aquilo que apuramos nos últimos dias, os salários estão todos em dia, algo que já não acontecia há alguns anos na equipa leixonense, que tem sido atormentada por problemas financeiros. O Flamengo garante isso, essa estabilidade financeira, o cumprir dos pressupostos também junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e depois, obviamente, dotar de uma robustez financeira assada leixonense para atacar também o mercado. Naturalmente, ninguém dá um porco inteiro à espera de uma perna de presunto, é exatamente o investe. Portanto, o Flamengo está a fazer este investimento inicial, esperando depois recolher dividendos desta parceria. E os dividendos resumem-se a quê? O Flamengo acredita que colocando os jogadores no Estádio do Mar e na 2ª Liga Portuguesa, posteriormente na 1ª, esperam os responsáveis brasileiros, vai conseguir rentabilizar de uma forma muito mais simples e eficaz na Europa os seus ativos, que nesta altura não têm lugar junto do plantel principal do Flamengo. A nível de infraestruturas, espera-se algum investimento da parte do Clube Brasileiro também? Sim. Aliás, esse investimento já aconteceu e vai acontecer nas próximas semanas. Dois exemplos muito concretos. Estado do Mar. Nesta altura estão a decorrer obras de melhoramento das condições do Mar. Os balneários, por exemplo, já não eram renovados desde a passagem, desde a última passagem do Leixões na 1ª Liga Portuguesa, mas não só os balneários, tudo à volta do estádio, acessos, bancadas, paredes exteriores e interiores, o topo da bancada também, a cobertura da bancada, tudo isto está a ser algo de uma melhoria significativa e depois há um investimento muito forte, muito grande e avultado no Complexo Desportivo de Fão. O Flamengo pagou à cabeça 1,5 milhão de euros à Câmara Municipal de Fão para ficar com a gestão desse aparelho desportivo e é lá que o Leixões, nas suas equipas A, B e Sub-23, vai treinar diariamente durante a época 24 e 25 e nas próximas temporadas. Claro que para alguém que conhece a realidade leixonense, em Matosinhos, é um pouco estranho porque Fão dista 45 quilómetros de Matosinhos, portanto estamos a falar de 90 quilómetros diários para a frente e para trás de três equipas profissionais. De qualquer maneira, foi o terreno, pelo que nos dizem, que foi possível encontrar, o Flamengo também criou um terreno de grandes dimensões, que possibilitasse depois todos os aparelhos de apoio a um dia de trabalho de uma equipa profissional, refirma, refeitório, quartos para repouso, balneários, departamento médico, portanto, tudo isto foi encontrado em Fão. Além disso, também há alguma pacatez naquela bonita vila ao lado do Esposente, que vai garantir ao Leixões e às suas três equipas profissionais condições de trabalho que, no entender do Flamengo e dos leixonenses, serão perfeitas. Falaste na questão do Flamengo também querer garantir mais visibilidade aos jogadores que estão no futebol português, no resto, no continente europeu. Eu ia-te perguntar, a nível desportivo, o que é que pode mudar também no Leixões? Muito objetivamente, os responsáveis do Flamengo, que farão a gestão da SAD leixonense, querem jogar a Primeira Liga dentro de duas temporadas. Portanto, 24-25 como uma espécie de ano zero, e a partir de 25-26 estar de forma regular na Primeira Liga para chegar às provas da UEFA num prazo máximo de cinco anos. Tudo isto é teórico, tudo isto está no papel. Depois, obviamente, a realidade muitas vezes surpreende-nos e surpreende quem faz este tipo de investimentos. Há muitos exemplos negativos no futebol português em relação a estas relações entre clube e SAD. Na perspectiva do Flamengo e dos atuais responsáveis da SAD leixonense, este é um exemplo diferente em que há tudo para correr bem, porque a gestão vai ser feita por alguém que já está há muitos anos no futebol, um clube de uma dimensão gigante, e que encontra aqui em Matosinhos, lá está, um clube com alma, com vida própria, com uma ligação muito grande à comunidade para conseguir extrapolar o valor de alguns futbolistas que querem que joguem aqui na Europa. E nem por aí, tu mencionaste a questão da vida própria de leixões, um clube com uma massa associativa também muito vincada, muito forte. Neste sentido, achas que a identidade de leixões corre aqui algum perigo? Diogo, eu ontem fiz vários telefonemas e tentei informar-me um pouco mais sobre isso, porque, socorrendo-me um pouco da minha experiência pessoal, o meu lado materno familiar é matosinhense e leixonense, vivem muito de perto o leixões. Eu, quando era miúdo e adolescente, acompanhei o leixões para todo o lado, eu, portanto, conheço muito bem também o clube. E eu e posso dizer-te que estamos a falar de uma das massas associativas mais vibrantes e exigentes do futebol português. Nos anos 80 e 90, o leixões metia com alguma facilidade 10 mil pessoas no estado do mar. Infelizmente, por culpas próprias e incompetência na gestão esportiva, tem havido um afastamento grande entre o clube e agentes de matosinhos. E, portanto, nesta altura, o leixões, com esta nova filiação junto do Flamengo, quer juntar-se novamente a agentes de matosinhos e voltar a puxá-las para o estado do mar. Garantem-me que o símbolo, as cores, o estádio, o palmarés, os troféus, e lá está a ligação com a terra, não serão tocados por esta nova gestão que terá o Flamengo como responsável. Portanto, de uma forma responsável e objetiva, segundo aquilo que me garanta nesta altura, essa identidade do leixões de suporte clube está garantida e vai ser intocada. Para concluir, ia perguntar o que é que falta para o acordo ser oficial. Como eu te disse inicialmente, este acordo já está a ser colocado em prática no terreno, mas ainda não foi passado ao papel. Segunda-feira, na próxima segunda-feira, vai haver uma sessão de esclarecimento da SAD leixonense junto dos adeptos leixonenses que se quiserem fazer representar nas instalações do Estádio do Mar. Portanto, o leixões conta com uma grande afluência de adeptos que naturalmente terão as suas dúvidas, porque também, como dizia há pouco, há alguns exemplos anteriores no futebol português, o BESAD, por exemplo, será aquele mais negativo nos últimos anos, que deixa as pessoas um bocadinho de pé atrás, mas com toda esta informação disponível, se a SAD leixonense, não sei se vai estar alguém do Flamengo presente, e se não fui capaz de recolher essa informação. Mas se for capaz de passar esta informação às pessoas de leixões, na verdade, aquilo que muda é muito pouco. De um SAD que nesta altura não tem capacidade para cumprir todas as suas obrigações junto do clube e da liga, passará o leixões a ter um SAD com uma robustez financeira que lhe garante, nos próximos 5 anos, lá está um crescimento esportivo que nos últimos anos tem sido muito comprometido, muito limitado por essa incapacidade financeira. Obrigado Pedro, foi este então o tema do dia desta sexta-feira e já sabe, pode assistir nas habituais plataformas. Está em ação a mídia de Portugal, trazendo tudo aí nos mínimos detalhes. Cara, já está bem adiantado aí essa espécie de junção entre Flamengo e leixões, leixões de Portugal. Incrível a maneira que ele explicou para a gente ali que a intenção do clube aí com esse apoio é voltar à primeira liga, né? Eles que são da segunda liga, eles querem voltar à primeira liga no máximo 2, 3, 4 anos ali, voltar a jogar a primeira divisão do futebol português, que será muito importante, né? Eu acho que facilitará muito mais as vendas de jogadores, as negociações, porque é o intuito do Flamengo de estar ali gerenciando, né? Esse clube. Cara, já teve até adiantamento de dinheiro, olha só. O time investiu lá na infraestrutura do clube, lá no estádio, entre outros lugares ali, no CT de treinamento. Pô, muito interessante. Coisas que a gente não fica sabendo, só através, claro, da mídia de Portugal. Engraçado que ele mesmo admitiu ali que só nesse início aí, já deu uma estabilizada ali no salário da rapaziada. O pessoal já está recebendo em dias, como tem que ser, né? Como deve ser em qualquer clube. E claro que eu fico na torcida para que tudo dê certo, né? Que tudo seja ali assinado, tudo seja acordado. Só falta, na verdade, as assinaturas ali, todos os trâmites para oficializar aí essa junção, né? Flamengo e Leixões, cara. Quem já está lá, na verdade, é Vecto, né? Vecto, o zagueiro Noga, já estão lá nesse clube aí, fazendo parte do elenco, né? E provavelmente, com o passar do tempo, nas próximas temporadas, vai surgir muitos novos garotos ali que vão fazer essa ponte, né? Vão sair daqui do futebol brasileiro, direto ali para o Leixões, né? Só que não vai mudar o nome, não vai colocar novas cores. E eu acho legal, porque é um clube de tantos anos ali, não tem porquê mudar as cores, mudar o nome do clube, deixa o nome do pessoal ali que já estão acostumados, né? Porque o clube depende da torcida, a torcida teve o protesto da torcida, que não quer mudança de cores, dessas coisas aí. E eu acho correto manter da maneira que está na ação. Deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Comente aí o que você acha dessa ideia do Flamengo aí. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima!